Sejam muito bem-vindos ao podcast do Estrutura de Recones Brasil, meu nome é Bruno Garchaguiri. Hoje eu converso com Kim Katagiri, criador da página Liberalismo da Zoeira. Seja muito bem-vindo, Kim. Muito obrigado, Bruno. Kim, eu até pensei em desistir de entrevistá-lo depois que eu vi um vídeo seu confessando a sua conversão para a esquerda. E como o convite que eu fiz foi antes de eu ver o vídeo, então eu queria te perguntar como é que se deu essa sua guinada do libertarianismo para o socialismo, comunismo, maoísmo, trotskismo. Bom, eu enxerguei que na verdade a sociedade não é essa maravilha, o mercado não é essa maravilha que os liberais, que os libertários dizem que é. Na verdade existe mais valia, exploração, machismo e tudo isso está muito intrínseco na nossa sociedade. Mas falando sério agora, esse vídeo aí até teve uma visibilidade maior do que eu pensei, que eu fiz fazendo uma sátira do que os esquerdistas, a maioria que não lê, defende. Por exemplo, o feminismo defende visões como se houvesse todo um esquema machista, um grande cartel para prejudicar as mulheres no mercado, quem defende cotas também, raciais também, tem o mesmo ponto de vista. E foi uma brincadeira, eu não me tornei esquerdista de verdade. Mas já está havendo comentários de apoio a essa sua conversão? Quer dizer, pessoas que não entenderam a piada ou ainda não? Sim, sim, já houveram apoio, já houve xingo também, muito. E é ironia, né? Porque muita gente não entende, porque eu afirmo coisas tão absurdas que eu fiz um vídeo parecido também, chamado O Comunismo Venceu, ano passado, falando que o povo pulava o muro do lado capitalista para o lado socialista, que a União Soviética era a maior potência do mundo hoje em dia. E ainda tinha gente que não entendeu. Nesse vídeo que eu fiz dessa vez, eu fiz questão de colocar na descrição que era uma sátira. Mas, como o pessoal assiste, o pessoal ouve machista patriarcal, fecha o vídeo e fala, parei nessa parte. Mas você acha que o problema do ensino brasileiro impede essas pessoas de saberem o significado da palavra sátira? Ou é um problema mesmo de compreensão da sátira em si? Quer dizer, você apresentar toda aquela caricatura que uma certa esquerda defende, daquela forma caricatural, e isso, enfim, confunde um pouco determinada parcela da sociedade que quer aderir a essas ideias fast food? Olha, eu acho que é realmente um problema da educação, porque o que eu afirmo é tão absurdo que com uma, duas horas de aula de história, você já compreende. Ou mesmo assistindo alguma coisa ou lendo alguma coisa com um tom um pouco mais irônico, você já é capaz de perceber que aquilo é uma sátira, é ironia, é sarcasmo. Mas considerando a questão do ensino de história, até se compreende do jeito que está, porque é que entende desse jeito, né? Exatamente. Você está falando se houvesse um ensino de história diferente do que hoje existe. Sim, mesmo porque no ensino fundamental, no ensino médio, a questão principal, na minha opinião, não é nem tanto a questão de doutrinação socialista, como dizem. É questão de problemas mesmo, os alunos desinteressados, os professores também não interessados em ensinar. Aí a questão mais do, digamos assim, da doutrinação marxista entra mais no ensino superior. Nos ensinos mais básicos, o problema mesmo é... Tem gente que termina o fundamental não saber ler, que está no ensino médio não sabe fazer conta demais. Entendi. Bom, me diz uma coisa, você tem gravado esses vídeos de humor e você criou a página no Facebook Liberalismo da Zueira, que foi criada no ano passado e que tem hoje quase 35 mil curtidas. E é uma página que tem cumprido aí o papel de tratar a política com bom humor. Então eu queria te perguntar, Kim, também nesse caso, é muito difícil concorrer no humor com o governo, com os políticos brasileiros ou não? Olha, eu acho que o governo e os políticos já são uma piada nesse aspecto. Eu não me lembro bem de quem que é essa frase, mas alguém dizia alguma coisa mais ou menos assim. Eu não faço piada. Eu digo o que é que o governo está fazendo, o que é que os políticos estão fazendo. Porque o fato em si já é engraçado, de tão absurdo. Como exemplo, a gente tem aí o caso recente do caso da Dilma, que assinou sem ler, que rubricou nas palavras dela sem ler e acabou fazendo um absurdo aí, tendo um bilhão em prejuízo com a Petrobras. E pelo simples fato de você parafrasear, mostrar como foi a justificativa do político, isso já se torna uma piada. Você acha que essa rubrica da Dilma é a versão brasileira do fumei, mas não traguei? É bem isso. Eu mesmo tenho um vídeo no meu canal chamado Aprendendo a Discursar com Dilma Rousseff, com as pérolas que elas usavam nos discursos dela. É dizendo que no dia da criança é o dia dos animais, porque tem um cachorro atrás da criança, confundindo o discurso, dizendo que está em Belém, mas está no Ceará, entendeu? Uma coisa que mostra que ela não tem a mínima noção do que faz. Ela é um, digamos assim, ler o que está lá no TP ou ouvir o que dizem lá no ponto dela e se perde no meio e não consegue formular os próprios discursos e acaba se perdendo no que os outros fazem para ela. Mas você não acha que para a Dilma melhorar, o governo inevitavelmente teria que aumentar os impostos? Olha, eu acho que nem com todo investimento do mundo a Dilma não consegue largar aquele analfabetismo dela, porque, meu Deus, é absurdo. Ela fala e ela não percebe que ela está falando besteira. Agora, me diz uma coisa, o que te fez criar a página? Em que momento você pensou, bom, preciso criar uma página para tratar esses assuntos de uma forma bem-humorada e usando aí as ideias liberais como o alicerce teórico para fundamentar essa crítica bem-humorada? Olha, foi uma coisa bem repentina, assim, não pensei em nada também, não tive nenhuma inspiração, pelo menos não consciente, assim, que eu disse, nossa, achei isso legal, vou fazer isso. Eu simplesmente pensei, não, tô com vontade de fazer uma página. Aí fiz, né, a página, tava empolgado, né, com os meus aprendizados recentes sobre a escola austríaca e fazia imagem, tirando o sarro do Keynes por causa da palácia da janela quebrada, dizendo que quando ele era criança ele chutou a bola no vizinho, quebrou a janela, inventou essa desculpa e dizendo que tava movimentando a economia. E a página foi crescendo, né, eu fui convidando meus amigos, né, todos os criadores de conteúdo são meus amigos, né, eu não faço nenhuma avaliação, assim, super específica, assim, falo, ó, vagas abertas. Eu chamo amigos meus mesmo e hoje em dia a página é muito mais do que, digamos assim, piadas internas de quem entende, de quem compreende os autores da escola austríaca. Hoje eu tenho criadores de conteúdo desde anarcocapitalistas até conservadores e fazendo críticas ao governo, propostas, defendemos o porte de armas, o homeschooling, denunciamos quando tem alguma, quando tem uma doutrinação descarada em alguma universidade. É, ela tomou proporções, assim, porque ano passado eu projetava que a página, esse ano, alcançasse 10 mil curtidas, agora ela tá com mais de 30 mil, entendeu, tomou proporções, assim, que eu não fazia ideia. E é isso, né, o público aumentou e a gente acaba fazendo um humor um pouco mais leve de digerir. Agora, quantas pessoas, você citou aí que convidou alguns amigos e tal, quantas pessoas hoje estão envolvidas na produção do conteúdo e como é que esse trabalho é desenvolvido? Hoje, contando comigo, são 10 criadores de conteúdo da página. E é bem, é um negócio bem descentralizado mesmo, eu não peço pra que eles me mandem imagem antes, pra que eu avalie, nada. Cada um lá, dentro da página, posta o que quiser, vê a notícia e posta, divulga o vídeo o que quiser. E é interessante porque, de vez em quando, né, aparece alguém, ah, não tô gostando da página por causa disso, um conservador reclama de um post de um criador de conteúdo danacocapitalista, um libertário reclama, nossa, essa página tá conservando, não sei o quê. Mas a página em si, ela não tem uma, digamos assim, a página, não tem uma ideologia própria, não é assim, a página é anarcocapitalista, a página é conservadora. A página é, não é nada mais do que os criadores de conteúdo se juntando pra cada um postar sua opinião sobre determinados assuntos. Então, obviamente não tem uma discrepância tão grande pra ter alguém de esquerda lá. Mas, é, nós, acreditando que é saudável, né, juntar no mesmo espaço, um humor desde mais libertário até pro humor mais conservador. Então, cada postagem de lá é a opinião de cada criador de conteúdo, né, não tem nenhuma postagem representando a página. Entendi. As postagens acabam representando os universos individuais de cada um, uma dessas pessoas que te ajudam aí a produzir o conteúdo, né. Isso. Agora, me diz uma coisa, quais são ou qual é a sua influência nessa área do humor, Kim? Minha influência? Olha, minha influência não passa da internet e dos meus amigos, da vida real. Eu não sou comediante, não sou humorista, nem pretendo ser. Mas, é, se limita a esse campo político aí, a utilizar... Eu me lembro de ter ouvido ao podcast com o Flávio Morgenstern, e eu compartilho da visão dele que o humor é um instrumento muito poderoso, né, pra conseguir pessoas à sua causa e pra ridicularizar o que está aí, né, mostrar para as pessoas o quão absurdo é isso que nós estamos vivendo. E isso funciona, de fato funciona, porque vários amigos meus que nunca se interessaram por política, sabem que a história de política não se discute, política é chata demais, vieram, nossa, engraçado seu último vídeo, engraçado tal postagem, comecei a me interessar mais pelo assunto. Então, o humor é uma ferramenta muito interessante pra se atuar no meio político. Mas, eu, utilizando, assim, sei lá, o humor como profissão, por exemplo, eu não tenho nenhum interesse nisso. Entendi, mas tem algum autor, mesmo da área política, como, por exemplo, PJ O'Rourke, que é um grande satirista político americano, que usa o humor de uma forma muito hábil pra fazer uma crítica política, né. Na Inglaterra tem vários, tinha o Oberlo, enfim, vários autores. Nos Estados Unidos também, o Menken, que era um humor mais sério, mais sofisticado, mas um humor também latente. Tem algum autor, alguns autores que você lê, ou simplesmente você começou a burilar um humor próprio, fazendo sátira com aquelas coisas que você tem lido? É, eu não acho que seja tanto um humor próprio, assim, dizendo, mas é aquele jeito brasileiro, zoeira, né, de se fazer humor, de rir das falhas dos discursos, satirizar, sei lá, um político esqueceu o zíper da calça aberta, aí você vai lá e tira a sal dele, é um negócio... É o humor brasileiro misturado com política. Entendi, mas esse humor brasileiro a que você se refere, isso vem de onde? Por exemplo, você era um sujeito que via Cacete Planeta na TV, você é muito novo para ter acompanhado o jornal que o Cacete Planeta fazia, né, mas tem alguma, na própria televisão, enfim, de onde vem esse seu humor? Olha, não sei se você conhece, né, o vídeo do Rue Rue BRBR, que se propagou na internet aí há um tempo atrás, e nada mais como se nós fôssemos um bando de macacos fazendo graça de tudo. É isso, tirar sarro de tudo que nós encontramos brecha, digamos assim, na ideologia adversária, entre aspas. Entendi, é o humor das ruas, né? É, exatamente isso. Para usar um termo curioso. Isso, para não é um humor que tenta ser o mais ambragente possível. Entendi, e mais pedestre nesse sentido, né, fazer graça da forma mais ampla e mais simples possível, tentando tirar o ridículo do comportamento. Bom, eu citei alguns autores internacionais, mas eu também não podia deixar de citar comediantes ou humoristas ou intelectuais brasileiros que trabalhavam de forma muito eficiente com o humor, como, por exemplo, o Milou Fernandes, que tinha um humor muito afiado e fazia uma crítica política ideológica bastante contundente, usando o humor como uma arma poderosa. O próprio Paulo Francis usava o humor nas suas colunas. O Nelson Rodrigues também era muito hábil para usar o humor. Então, há uma tradição bastante interessante de intelectuais brasileiros que fizeram do humor o seu instrumento principal de crítica, né? No caso das outras pessoas que te ajudam na página, você já chegou a conversar sobre uma possível influência ou não deles, nesse sentido ou não? Não, eu nunca cheguei. Como eu disse, assim, cada criador de conteúdo responde pelas suas postagens. Então, cada um utiliza-se da forma de humor que mais lhe convém dentro da página. Agora, você tem ideia de qual é o perfil médio do público da página hoje? Ou não? Dá para perceber, pelo menos aquelas pessoas que comentam de forma regular, digamos assim, dá para ter uma ideia de qual é o perfil? Se é um perfil de gente mais jovem, estudantes, universitários ou pessoal do ensino médio? Dá para ter uma ideia disso aí, pelo que você acompanha nas postagens da página? Dá para ter, sim. Geralmente, do sexo masculino, assim, mais ou menos entre 14, 20 anos, assim, nessa área do ensino fundamental até o começo do ensino universitário, é esse pessoal que gosta mais do humor da página. E você tem ideia de como esse público chega até a página? Olha, eu comecei divulgando a página nos grupos de Facebook, de debate político do Facebook. E é justamente esse público que eu disse, né, de 14 a 20 anos, que costuma frequentar esses grupos de debate que também, dentro deles, já existem, já são muito bem humorados. Entendi. Quer dizer, você usou as páginas que você participa no Facebook para puxar para a sua própria página. Isso. Agora, o seu canal no YouTube. Qual é o endereço do canal do YouTube? É youtube.com barra... Aí vou soletrar, porque é meio complicado. É T-H-A-R-R-Y-I-F-Y. Não tinha o nome mais complicado, não? É, eu fiz isso, eu nem fazia vídeo que eu não fiz essa conta, e eu nem lembro porque eu coloquei isso aí. Deve ter sido sugestão do YouTube, alguma coisa assim. Tá. No YouTube, você tem conseguido puxar público para o Facebook, ou está ocorrendo o contrário? É, mais o contrário, assim. Imagens, coisas rápidas, assim, que as pessoas sacam uma hora, assim. Vídeo é mais difícil da pessoa parar e tirar um tempo para assistir. Agora, imagem, ela vê na hora. Já gostei dessa imagem, vou curtir a página. Agora, para você conseguir um inscrito, um público fiel no YouTube, é muito mais difícil. Qual que você acha que é a principal dificuldade para você garantir esse público fiel, como você mesmo mencionou? Olha, é difícil porque você nunca tem noção do que é que vai ser, digamos assim, um sucesso. Porque, tanto na página quanto no canal, muitas vezes, na maioria das vezes, os vídeos mais visualizados, as imagens mais compartilhadas, é uma imagem que eu falei, ah, vou colocar aí, não é mais ou menos, não gostei tanto, mas vou colocar aí porque o pessoal pode gostar. E o pessoal gosta mais, se você não faz ideia do que é que seu público vai realmente gostar bastante. E, geralmente, até as coisas que eu gosto mais, que eu penso, nossa, isso daqui vai fazer sucesso. Tem um negócio, tem um alcance mediano e... Então, o problema é que você nunca sabe o que é que as pessoas querem assistir. No caso dessas imagens que você citou, que tipo de imagem e gozação ou piada mais tem atraído o público no Facebook para a página? Olha, mais ou menos naquela linha do meu vídeo ironizando os esquerdistas, assim, mostrando, sei lá, por exemplo, teve uma imagem que fez muito sucesso de um menino, de uns 16 anos, assim, com uma camisa da União Soviética, tirando uma foto no espelho com o iPhone. Aí, esse tipo de imagem, assim, faz muito sucesso. Teve o outro de uma mulher com a camisa do MST comendo notebook, que é mais de um funkeiro falando que rolezinho não tinha nada a ver com o socialismo, que para ter ostentação tem que ter capitalismo, o pessoal gostou bastante também. Saindo do assunto página no Facebook, liberalismo da zoeira, como é que começa a sua história com as ideias da liberdade? A partir de que momento você teve acesso a um primeiro livro, a um primeiro autor? Quem te apresentou? Olha, eu conheci bem por acaso mesmo, porque foi ano passado ainda, muito pouco tempo que eu conheço as ideias, e eu, por acaso, no YouTube, eu assisti um vídeo do Daniel Fraga. E aí foi assistindo, eu, o primeiro vídeo assistindo eu não entendi nada, mas eu achei interessante. Então, eu comecei a ler, aí eu entrei no Facebook, procurei os grupos, assim, que tinham a ver com a ideia. Aí é só pedindo sugestão, assim, né, o que que eu começo lendo, que autores, né, são os mais básicos, assim, pra que obras são os mais simples, pra eu começar a entender. E, bom, assisti os vídeos do Daniel Fraga, foi o pontapé inicial. Aí depois eu li Seis Lições, do Mises, o Caminho da Servidão, do Hayek, e o Privatice Já, do Rodrigo Constantino, e fui mantendo a leitura até hoje. Isso foi quando? Quando é que você assiste esse vídeo do Daniel Fraga e começa a sua história aí dentro? Foi no começo do ano passado. Ah, então é bem recente, né? Bem recente. Você já conseguiu identificar ou escolher um autor preferido dentre esses que você já leu, ou o seu preferido acaba sendo um grupo e não apenas um, como é o meu caso? É, eu ainda acho que li muito pouco pra dizer, nossa, esse autor aqui é o meu preferido. Eu ainda tenho, nossa, tem uns 20 livros aqui que eu ganhei, que ainda tem que ler, e ainda não tenho uma preferência, assim, de autor específico. Certo. Qual é o próximo livro aí que já está na cabeceira da cama do lado do computador pra você começar a ler? Exatamente. Aqui do meu lado está o País dos Petralhas, que eu estou na metade aqui do Reinaldo Azevedo. Certo. Bom, Kim, obrigado pela entrevista, parabéns aí pela página Liberalismo da Zoeira, e os parabéns são extensivos aos demais que produzem o conteúdo pra página, página esta que eu sempre me divirto quando visito. Bom, muito obrigado, Bruno, é uma honra aqui participar, né, ser entrevistado por essa figura lendária no meio liberal. Figura lendária? Agradeço muito o seu convite. Obrigado, Kim, um grande abraço. Este foi o podcast do Estudo Ludwig Gomes Brasil, meu nome é Bruno Gershagen. Estudo Ludwig Gomes Brasil, meu nome é Bruno Gershagen. G1, G9, é um grande abraço. G1, 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 G1! Amém.